Com as eleições municipais se aproximando, a disputa por cadeiras na Câmara de Vereadores de Canarana está cada vez mais acirrada. Mas você sabe quantos votos um partido precisa para eleger um vereador? Vamos desvendar essa questão essencial e outras informações importantes com o chefe do cartório eleitoral de Canarana, que nos traz mais informações sobre as eleições 2024. Agora com o fechamento do cadastro de forma oficial, temos 16.870 eleitores aptos a votar e a partir desse número a gente consegue já alcançar e conseguir vários outros índices, como por exemplo o número de eleitores de votação mínima a que o partido tenha que conseguir para eleger um candidato. Claro, isso de forma mais ou menos proporcional, porque a gente tem que averiguar o percentual de pessoas que não vão votar, que faltam, ou que votam branco e nulo, porque esses votos são descartados do cálculo. Então com o cálculo base, por cima mais ou menos, qual é o número mínimo que um partido precisa obter para conseguir eleger um vereador aqui em Canarana? Seguindo a tendência, e a estatística está aí para nos auxiliar, geralmente a gente chega na abstenção, vamos dizer assim, é o nome correto de falar, desses votos brancos e nulos e as pessoas que não vão votar, geralmente de 10% a 15% do eleitorado, até 20% dependendo do ano. Só que a gente tem uma variável muito importante, que o nosso número de eleitores aumentou bastante esse ano, então a gente presume por baixo que teremos mais ou menos 12 mil a 13 mil votos válidos. O que significa dizer que você faz o cálculo de um número de votos válidos pelo número de cadeiras a preencher, que são 11 em Canarana. Mais ou menos 1.100 a 1.200 votos, o número mínimo para o partido eleger um candidato. Fernando comentou também sobre o número mínimo de votos para partidos pequenos e grandes. Depois que foram vedadas as coligações proporcionais, não existe mais essa questão, então cada partido tem o mesmo numerário, tem o mesmo percentual que precisa ser alcançado, lembrando sempre que são dois números, temos o quociente partidário e temos o quociente eleitoral. Primeiro se conta o quociente eleitoral, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. E aí depois a gente vai para o quociente partidário, que é para ver quantos votos cada partido conseguiu. Então, fazendo uma conta bem simples, se temos 10 mil votos válidos, mil votos você elege uma cadeira. E aí depois desse cálculo eu vou para o segundo cálculo, que é o quê? Eu olho para o partido. O partido obteve 3 mil votos, ele elege três cadeiras. E aí como que eu escolho esses candidatos dentro do partido? Aí somente nesse momento eu olho para dentro do partido de forma individual e pego os três mais votados daquele partido. E aí é aí que ocorre muitas vezes a confusão da população, porque alguns partidos têm os chamados puxadores de voto, que conseguem bastante votos, e ele conta para o partido como um todo. E aí tem pessoas que conseguem 800, 900, uma eleição e não se elegem, e pessoas com 300 que se elegem. Por quê? Porque aquele partido conseguiu um número expressivo, seja pelo puxador de voto, seja pelo montante de todos os candidatos, ele alcançar um número expressivo. Além disso, o chefe do cartório comentou sobre as consequências para um partido que não atingir o número mínimo de votos. Se o partido com os seus, que agora são 100 mais 1, né, o número de candidatos, que isso é muito importante, que isso mudou, antigamente era 150% do número das cadeiras a preencher, né, Hoje é só 100% mais 1, ou seja, cada partido só pode lançar 12 candidaturas, né. E aí, dessas 12 candidaturas, a gente junta o voto desses 12, e aí tem que dar esse quociente eleitoral. Se ele não conseguir alcançar, ele não elege ninguém. Como que vai funcionar o limite de gastos esse ano para os candidatos, para os pré-candidatos, né, a prefeita e a vereadora aqui no município? Esse é um tema muito importante, inclusive eu discorri sobre isso na primeira palestra que eu fiz na Câmara para os vereadores, né, para fazer gastos até antes, né, na pré-campanha, que foi autorizado com moderação, porque o cálculo na hora da prestação de contas lá em novembro será feito durante o ano inteiro em que ele efetivamente efetivou atos de campanha. Então, para vocês terem um exemplo, hoje temos Canarana com, para prefeito, 228 mil, o limite máximo para gastos e 55 mil para vereador, né. Então, esse é um número relativamente baixo para uma campanha, então tem que, por isso que eu bati bastante nessa tecla de ser um gasto moderado, de se gastar com uma parcimônia maior justamente para você não superar esse teto. Lembrando, superou o teto em quantia insignificante, vamos dizer assim, não muito alta, a pessoa paga 100% do valor que ultrapassou. Se a pessoa, né, vou dar já a outra ponta do exemplo, né, ela tem que gastar 228 mil, ela gastou meio milhão, e aí ela incorre em um abuso de poder econômico. E o abuso de poder econômico gera inegibilidade e cassação do mandato e do diploma, se for o caso. E o abuso de poder econômico gera inegibilidade e o abuso de poder econômico.